Plantão Taiguara Almeida trazendo as últimas quentinhas da Perfumaria Nacional e Importada. E nesse vídeo, gente, eu venho trazer quentinhas da dona Avon, porque tem muita gente aí que já deve estar, né, curiosíssimo com o novo lançamento da Luisa Brunet, que é o Luisa Brunet Intenso. Porém, eu quero alertar a você aí do outro lado que o Luisa Brunet não vai ser lançado na campanha 11, e sim ou na 12 ou na 13. Na 11, vem naquela, como é que eu posso dizer pra vocês, vem naquela revista Avon Comigo, que é para o revendedor uma dica de como conseguir antecipadamente o perfume para conhecer e poder, né, indicar para as clientes. Então, não fiquem aí desesperados. Ai, vem na campanha 11? Porque não vem. Ele vai estar disponível na campanha 12 ou 13, e vai ser uma edição limitada. E o frasco dele é o frasco tradicional da linha, só que é todo negro e com as letras em dourado. Então, o Luisa Brunet Intenso vai estar disponível para venda e numa venda edição limitada na campanha 12 ou 13. Então, se vocês têm curiosidade de ter na coleção, querem muito, entrem em contato com uma revendedora e consigam o seu edição limitada do Luisa Brunet Intenso. E antes de dar continuidade e falar as notas que vão compor esse perfume, eu peço encarecidamente que você, do outro lado, não esqueça de quê? De deixar aquele joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então, vamos lá. As notas que foram disponibilizadas pela avonção. Nota de saída, tangerina. Nota de coração, gergelim torrado. E nota de fundo, notas amadeiradas. Isso mesmo. Eu estou bem interessado em conhecer esse novo Luisa Brunet Intenso. Enfim, por conta dessa nota de gergelim torrado. Eu como gergelim aqui em casa, mas a gente faz pasta de gergelim para comer com pão. Porque aqui, gergelim é uma especiaria árabe. Então, enfim, eu já estou curioso. E você aí, do outro lado, também já está? Então, somos dois. Ou muitos. Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse plantão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.